Música Tempo houve em que, no interior do Brasil, não se avistava uma única choupana, em que as feras entre si disputavam a posse da terra. Foi então que os paulistas o percorreram em todos os sentidos. Várias vezes penetraram no Paraguai, descobriram o Piauí, as minas de Sabará e Paracatu, internaram-se nas vastas solidões de Cuiabá e de Goiás, chegaram ao Maranhão e ao Amazonas, e tendo galgado a cordilheira peruana, atacaram os espanhóis no âmago de seus domínios. Quando, por experiência própria, se sabe quanta fadiga, provações e perigos ainda hoje esperam o viajou que se aventure nestas regiões longínquas, e depois se conhece os pormenores das jornadas intermináveis dos antigos paulistas, fica-se como estupefato e levado a crer que estes homens pertenciam a uma raça de gigantes, Augusto de Saint-Hilaire. A tradição heroica das bandeiras tem sua marca de originalidade na história do Brasil, mas guarda correspondência com outros dois países no mundo atual, a Rússia e os Estados Unidos. No reinado de Ivan, o Terrível, com Yermak, começaram os russos, desde 1578, a fácil ocupação da Sibéria. Cerca de 60 anos mais tarde, atingiam as praias do Oceano Pacífico. Naquelas vastidões intermináveis, porém, nada se opôs seriamente à conquista. Nelas viviam algumas escassas tribos perdidas na solidão das estepes. Já em 1875, passados três séculos da investida de Yermak, contava toda a Sibéria com 5 milhões de almas apenas. A resistência dos primitivos siberianos à penetração dos russos foi certamente incomparavelmente menor do que a das nações indígenas do Brasil bandeirante. Nos Estados Unidos, o movimento entradista se processou muito mais tarde. Em 1783, o seu território constituía a fina costa da Nova Inglaterra. A exploração das montanhas rochosas só se processou em 1802, quando em 1750, o Brasil tinha sua linha de fronteira definida pelo Tratado de Madri e já se tinha encerrado o nosso ciclo bandeirante. A expansão branca encontraria a resistência das nações indígenas belicosas e muito guerreiras de além Mississipi, mas teria como instrumento de conquista extraordinária superioridade de armamento, incomparavelmente mais eficiente do que a dos seus precursores do Brasil. Aquilo que na área, em quilômetros quadrados, várias vezes milionar, realizou o bandeirismo paulista, coube a Augusto de Saint-Hilaire definir em 1830, ao mundo impressão nítida da admiração, vizinha do assombro que dele se apossou. Depois que se conhecem os pormenores das jornadas intermináveis dos antigos paulistas, fica-se como estupefato e levado a crer que estes homens pertenciam a uma raça de gigantes. E este sentimento admirativo ele o reforçaria quando, meditando sobre o que exigia a jornada das monções cuiabanas, declarava que os europeus, habituados à navegação dos seus pequenos rios, não podiam avaliar o que representava semelhante à empresa, e, com razão, esta última fase do bandeirismo, esta sim, não encontra similar em qualquer outro episódio de tal natureza, nos acontecimentos de qualquer nação do globo. Em 1562, esteve São Paulo a ponto de desaparecer sob o assalto das tribos confederadas do Planalto, mas resistiu sob a defesa de João Ramalho e de Tibiriçá. Natural do norte de Portugal, não se sabe ao certo quando João Ramalho nasceu e morreu. Era provavelmente um náufrago das primeiras viagens portuguesas, talvez degredado. Martim Afonso de Souza encontrou Ramalho vivendo entre os Tupiniquins, quando fundou São Vicente em 1532. Estima-se que viveu no Brasil desde 1512 e faleceu em São Paulo com idade muito avançada. Estava ali havia cerca de 20 anos e tinha fama de grande guerreiro. Possuía vários filhos, alguns guerreiros como ele, e sua esposa, ou a principal delas, era Bartira, filha de Tibiriçá. Ramalho havia se indianizado totalmente, lutando como os índios, nu e pintado, e certamente participou de cerimoniais antropofágicos que os índios celebravam ao sacrificar os inimigos cativos. Desde cedo, Ramalho auxiliou os portugueses na expansão territorial em São Vicente e no Planalto de Piratininga. Mobilizou seus flecheiros contra os guayanazes, que também habitavam a região. Guerriou contra os carijós. A escravização de muitos índios pelos portugueses nesse tempo foi devida em grande parte ao auxílio de João Ramalho, patriarca dos mamelucos. Talvez o melhor serviço prestado por Ramalho, a colonização, tenha sido a mediação para obter o apoio do sogro, Tibiriçá, principal aliado indígena dos portugueses na região. No século XVI, a área propriamente vicentina foi pouco explorada, muito embora por ela começasse a penetração do interior brasileiro. Do seu território partiram as entradas famosas dos protobandeirantes, a do obscuro Aleixo Garcia em 1526, a que se seguiram a catastrófica jornada de Pedro Lobo em 1531 e a de Cabeça de Vaca em 1541. Aleixo Garcia era náufrago. Integrou a expedição espanhola de Juan Díaz de Soles, a América do Norte e ao Pacífico, que fracassou com a morte do capitão e de parte da tripulação no Rio da Prata. No regresso, os náufragos desembarcaram na costa de Santa Catarina e tomaram conhecimento da misteriosa Sierra de la Prata, na verdade o Império dos Incas, bem como da trilha que permitia alcançá-la, o famoso caminho de Piabiu. Aleixo Garcia viveu oito anos entre os índios Guaranis ou Carijós e com eles organizou expedições para alcançar esse Eldorado Peruano, governado, segundo diziam, por um certo rei branco. A principal expedição ocorreu em 1524, composta de dois mil homens, a esmagadora maioria de indígenas. Durante quatro meses, a expedição de Garcia percorreu o Rio Paraguai, atravessou Cochabamba, na atual Bolívia, e alcançou a fronteira oriental do Império Inca. Alimentavam-se de mel, frutas silvestres, peixe e alguma caça. A expedição chegou a se aproximar de Potosi, quando confirmou que o tal rei branco era mesmo o Inca Huayana Capac, residente em Cusco. A notícia é de que Aleixo Garcia saqueou tesouros depositados nos postos fronteiriços, mas o fato é que a expedição não regressou. Foi atacada pelos índios que os guaranis chamavam de Paiaguás, talvez tributários dos Incas. O próprio Aleixo Garcia morreu na contenda, mas a rota seria posteriormente trilhada por outros aventureiros, a exemplo de Bacharel da Cananeia. A ideia de que as terras do Oeste pertenciam à Espanha repudiaram os paulistas desde o século XVI, pretexto provável para a legitimação de suas incursões pelo sertão espanhol à busca de índios. A expedição de cabeça de vaca provou a facilidade do trânsito da costa atlântica às margens do Paraguai. Em 1550 já eram frequentes as relações entre os vicentinos e os castelhanos de Assunción, apesar da proibição do trânsito decretada pelas duas coroas. Houve mesmo um princípio de despovoamento de São Vicente em favor do Paraguai. Com o século XVII começa a grande era das bandeiras paulistas. Com ele começa o Brasil, que amanhecia, a sua penetração definitiva Brasil adentro. O núcleo de Piratininga, centro deste movimento, já compreendia, além dos poucos portugueses, numerosos índios, uns e outros ávidos de aventuras selváticas. Já em 1601, segue André de Leão à frente de Grande Bandeira, na busca de jazigos de prata. Desta importantíssima jornada, existe o relato de um de seus companheiros, o holandês Glimmer. É fora de dúvida que o seu itinerário começou por largo percurso ao longo do Paraíba. Venceu a entrada à Serra da Mantiqueira. E daí em diante, a sua caminhada mostra-se tudo quanto há de mais vago. Analisada por historiadores, admites que tem atingido as nascentes do São Francisco, em busca da Serra de Prata, já então famosa no imaginário da época, a de Sabarabuçu. Dela o seu cabo tinha notícia e não foi encontrada como de esperar. Em abril de 1602, voltava André de Leão a São Paulo. Por volta de 1615, era grande a saída de cativos das terras vicentinas, sobretudo dos carijosos do sul do Brasil. Deste ano, data-se a grande bandeira de Lázaro da Costa, em terras hoje de Santa Catarina, ou no Sertão dos Patos, como então se dizia à época. Contemporânea foi a jornada de Antônio Castanho da Silva, além Paraná até o Peru, onde faleceu em 1622, nas minas de Tataci, província de Chiquitos. Bandeiras após bandeiras, internavam-se na selva. Em 1623, o procurador da Câmara, Luiz Furtado, dizia Esta vila está despejada pelos moradores serem idos ao Sertão, pela qual razão se não pode fazer o caminho do mar. Mais ou menos contemporânea, é a jornada de Sebastião Preto, o bravo defensor de Santos. Em 1615, contra os holandeses de Joris van Spielberg, morreu em campanha de uma flechada no Sertão, dos índios Abeuels. A tomada da Bahia em 1624 pelos holandeses parece ter amortecido o surto das entradas, revigorado com a restauração no ano seguinte. De 1627, existe um registro das Atas de São Paulo que é muito indicativo da mentalidade dos paulistas, em matéria de relações com os vizinhos espanhóis do Paraguai, avançados até o Alto Ivaí. É uma denúncia de fatos em forma de protesto. Os espanhóis de Vila Rica e mais povoações vinham dentro das terras de Portugal e cada vez se aproximando mais delas, descendo todo o gentio que está nesta coroa. Assim, um embate de interesse se evidencia nesta denúncia da expansão dos castelhanos do Paraguai pelas terras que hoje pertencem ao âmago do nosso estado do Paraná. Irala, já em meados do século XVI, tomou a deliberação de fazer uma fundação à margem esquerda do Paraná, para descontar os grandes estragos e assaltos que os portugueses fizeram naquela parte. Enviou Núfrio de Chaves ao Guairá, reduzir os nativos daquela terra e remediar a desordem dos portugueses do Brasil, invasores de terras do seu governo. Por ordem desse famoso povoador do Paraguai e fundador de Assunción, percorreu Núfrio a região do Paranapanema e Tibagi. Em 1581, o provincial dos franciscanos de Tucumã, Fray Juan de Rivadeneira, recordava ao rei a necessidade de se estabelecer presídio espanhol em São Francisco do Sul, onde começavam as terras da Espanha. Em fins do século XVII, havia nos domínios castelhanos da vertente platina dez ou doze núcleos da população, que não passavam de pequenas aldeias, a começar por Buenos Aires, fundada em 1580 por Juan de Garay. As relações entre a costa vicentina e Assunción cada vez mais frequentes se mostravam. Em 1603, nomeou Filipe III, governador das províncias platinas, a Hernandarias de Saavedra, cabo de guerra de grande valor, homem de real capacidade administrativa. Deveu a ele a colonização espanhola grandes benefícios. Ao rei aconselhou longamente consolidar e fortificar a situação da província do Guará, dando toda assistência aos jesuítas evangelizadores da considerável população de índios guaranis, vivendo ao sul do Paranapanema. Ao mesmo tempo, queria que se fundasse uma cidade em Santa Catarina, na ilha e situada na melhor posição estratégica. Assim se conteria a expansão paulista para o sul, invasora de terras legítimas da coroa espanhola à época. Mas o empenho capital do rei devia ser mandar anexar ao Paraguai a vila de São Paulo, assim dominando o tão perigoso vizinho. É empresa muito difícil, pois como diria o vice-rei, nada é tão difícil de empreender quanto tirar um pedaço de terra à coroa de Portugal e agregá-la à de Castela. Continuavam as incursões paulistas. No ano seguinte, a região sul via-se cheia de outras bandeiras, que contavam com a cumplicidade de alguns caciques locais. O cabildo da Ciudad Real prevenia o governador de Buenos Aires. Os portugueses levaram mais de 3 mil almas à vila de São Paulo, em grande prejuízo desta cidade. A 25 de maio de 1616, era Hernandarias que de Assunción ao rei noticiava novas e contínuas correrias dos paulistas. Nomeava oficiais a quem recomendava defender os postos avançados do domínio espanhol. Os portugueses de São Paulo cativam milhares de nossos índios. A divertia. Já haviam aparecido além Paraná. Convinha que sem perda de tempo mandasse sua majestade assolar aquela vila de maloqueiros, cujos audacíssimos caldilhos já estavam a devassar terras do Peru. O inerte Felipe III recebeu ao mesmo tempo do procurador das províncias do Rio da Prata e do Paraguai, Manuel de Frias, instante pedido de recursos bélicos para conter os paulistas. A seu turno queixavam-se os paulistas dos seus vizinhos do sul. Contra eles arguiam que para as suas partes corria refugiar-se muito gentil seu, procurando abrigar-se nas aldeias dos padres da companhia, que lhes davam asilo. Em 1628, Dom Luís de Céspedescheria, capitão-general do Paraguai, apareceu em São Paulo, onde, como escreveu a Felipe IV, foi alvo de excelente acolhimento. A 16 de julho deixava São Paulo rumo a um porto do Baixo Tietê. Ali mandou fazer grandes batelões. Desceu o rio durante 16 dias. Navegou no Paraná e Paranapanema até Loreto, onde chegou a 8 de setembro. Afinal, impulsou-se do seu novo governo em Ceudar Real. A 8 de novembro de 1628, mandava extenso relatório a Felipe IV, em que denunciava as maiores lástimas do Guairá. Castigasse sua majestade exemplarmente seus péssimos vassalos paulistas, traficantes de escravos que vendiam não só em todo o Brasil, como até em Lisboa. Por toda parte, mostrou-se Luís Céspedes dedicado aos interesses dos colonos espanhóis, e adverso aos padres inacianos e à sua catequese. Dirigindo-se aos índios, procurou encurtir-lhes a mais completa submissão aos seus encomendeiros. Fez amarga censura aos jesuítas, cujas reduções haviam se convertido em refúgio de escravos tupis, fugidos ao cativeiro dos paulistas, provocando-se assim o legítimo desforço dos senhores de tais escravos. Aos jesuítas, proibiu o transporte de índios de uma margem para outra do Paraná, e a transferência de uma aldeia para outra sob o pretexto do trabalho em Hervais ou Minas. Enviou o Céspedes Felipe Romero, como delegado para inspecionar as reduções de Loreto e Santo Inácio, convidando os padres a expulsar todos os índios refugiados de procedência paulista. Assim, se impediria a infalível represália dos de São Paulo. Melhor ainda seria a aplicação de drástica medida, enforcar os fujões e aqueles dentre os aldeados que os acolhessem. Só assim ficariam as aldeias livres da inevitável agressão paulista. Mas, em princípios de 1629, escrevia Céspedes a Felipe IV, contando-lhe que passou duas vezes em Vila Rica. Já então, atravessara o Paranapanema, o exército paulista que marchava sob as reduções. Em 1629, ocorreu um dos mais notáveis episódios da história do bandeirismo, a destruição das grandes reduções do Guairá, pela coluna paulista. Pequeno corpo de exército a que chefiavam dois homens férreos, o velho Manuel Preto e o jovem Antônio Raposo Tavares, que foi o lugar tenente de Manuel Preto e certamente a alma da expedição, que talvez haja deixado São Paulo em agosto de 1628, rumo ao sul. Desconhece-se o itinerário da bandeira. Mais provável é que haja seguido o caminho primitivo, a via indígena chamada Piabiú pelos índios, e caminho de São Tomé pelos jesuítas. Vereda que no rumo de sudoeste ligava São Vicente e São Paulo à margem do Paraná, cortando o Paranapanema, o rio Tibagi, o Ivaí e o Pequiri. Em 8 de setembro, atravessaram os bandeirantes o Tibagi. Sua vanguarda, comandada por Antônio Pedroso, não tardou em aprisionar índios da aldeia da Encarnação. O superior do pueblo, padre Antônio Ruiz, pediu-lhe a soltura de seus catecúmenos. Recusou o paulista. Então apresentaram-se em face da estacada de Pedroso os padres Cristóvão de Mendoza e José Domenech, à frente de 1.200 índios. Depois de uma batalha em que o padre Mendoza foi ferido, houve ajuste de contas com os invasores. Restituiu Manuel Preto os aprisionados, prometendo não atacar as reduções e só cativar índios bravios. Durante quatro meses, estiveram os paulistas ocupados em caçar tais índios, que não pertenciam às aldeias da Companhia de Jesus. Mas a 30 de janeiro de 1629, ordenava Raposo Tavares ataque à redução de Santo Antônio, onde Simão Álvares fez grande número de prisioneiros. Apesar dos protestos do padre Pedro de Mola, superior da aldeia, levaram tudo a sangue e fogo, ferindo, matando e roubando, sem perdoar aqueles que se refugiaram na sacralidade da igreja, profanando-os sacrilegamente, escreve Jark em seu raríssimo Insígnios Missioneiros. Preferiram os chefes bandeirantes voltar a São Paulo, com a voltada presa feita. É provável que, por volta de maio de 1629, estivessem em sua vila. Apenas chegado, partiu Manuel Preto novamente em campanha, agora para Santa Catarina. Grande desenvolvedor e chefe de todas essas entradas e malocas. Proclamava que a sua grande aspiração era morrer no decurso de suas correrias. Assim, partiu com numerosos brancos, mamelucos e tupis, sob o pretexto de povoar a ilha de Santa Catarina. Até levou o capelão nesta nova entrada. Em agosto e setembro, recolhiam a povoado os últimos destacamentos da grande bandeira de 1628. Jamais se viu tão grande presa. A esta coluna de cativos haviam acompanhado com a maior solicitude os padres Mancila e Mazeta. A 25 de novembro de 1631, acampava Guzmã perto do Salto das Sete Quedas, preparando-se para socorrer Vila Real do Espírito Santo, que os paulistas pretendiam destruir, empenhados como pareciam em enxotar todos os castelhanos além Paraná. Certo de que a situação no Guairá era insustentável, apressou o padre Montoya o êxito geral de seus índios Deloreto e Santo Inácio, únicas reduções que ainda subsistiam das 13 recentemente florescentes. E o fez embarcando seus gentios, nada menos de 12 mil guaranis, em 700 jangadas e canoas. As 11 aldeias destruídas contavam ao seu dizer para cima de 33 mil habitantes. Terríveis calamidades trouxeram os fugitivos à transposição do Salto das Sete Quedas. Foi preciso abandonar as embarcações, fazendo-se a retirada a pé por 25 léguas, até um ponto onde o rio novamente dava navegação, e onde os pobres exilados embarcaram em canoas feitas às pressas. Muitos destes barcos naufragaram. Muita gente pereceu na terrível marcha, extraviada na floresta, morta de moléstia ou as garras das onças. Reforçando o que dizia o vice-rei do Peru a Felipe IV em 1632, que os paulistas sustentavam de pés juntos ser legitimamente seu o território guairenho. As suas bandeiras costumavam ser bianuais, pelo menos. Ora com poucos homens, ora até com mais de 400 componentes. Duzentas léguas de terras paraguaias haviam por elas sido completamente despovoadas. Precisava tal situação ser examinada por uma junta de ministros das coroas da Espanha e Portugal. Fossem resgatadas a capitania de São Vicente e colocados em São Paulo governadores régios à frente de boa guarnição da tropa europeia. Pois a infiltração portuguesa em Buenos Aires, Tucumã, Paraguai e até no Peru mostrava-se cada vez mais intensa. Eram os portugueses os agentes de enorme contrabando no prata. Faziam fingidas arribadas em Buenos Aires, onde despejavam negros e mercadorias, prejudicando muito o comércio da Espanha. Muita prata descia do Peru à cidade portenha, daí ao Brasil e à Holanda, graças aos cristãos novos brasileiros. Vitoriosas no Guairá, continuavam as bandeiras no combate ao domínio jesuítico espanhol. Voltaram-se para o sul de Mato Grosso, para o Itatim, como no tempo se dizia, onde existia o núcleo muito importante de Santiago de Rerez. A primeira grande entrada paulista realmente realizada em território sul-riograndense ocorreu em fins de 1636, com Antônio Raposo Tavares à frente. Certos da vinda dos paulistas, haviam dois jesuítas, antigos militares, os irmãos Bernal e Cardenas, cercado de paliçada a grande aldeia de Jesus Maria e feito seus índios executar exercícios bélicos. Partindo de São Paulo com 150 brancos e 1.500 tupis, tomou Raposo Tavares em janeiro de 1636 a antiga vereda das migrações primitivas. Via que até 1773 seria a única a existir como estrada para o extremo sul do Brasil. A 2 de dezembro, Raposo atacou Jesus Maria, encontrando forte resistência. Mas a aldeia capitulou, perecendo no assalto diversos paulistas e muitos tupis. Feridos haviam sido o padre Mola e o irmão Bernal. Pouco depois, apossava-se Raposo das reduções de São Cristóvão e São Joaquim. Ao seu encontro, marchava um corpo de 1.600 homens, alguns espanhóis e os mais índios, travando-se combate com consideráveis baixas de ambos os lados. Mas já Raposo conseguiu enorme número de prisioneiros. Caminhou para sua paliçada do Taquari, receoso da revolta dos cativos lá concentrados. Ali passou quatro meses e voltou a São Paulo. A segunda grande bandeira, invasora do Rio Grande do Sul, foi a de outro e formidável cabo de tropa, André Fernandes. Em meados de 1.637, estava à margem do Taquari e contava com mais de 300 homens. Duas colunas hispanos-jesuíticas organizadas pelo padre Alfaro, uma de 1.500 homens, outra de 1.300, bateram-se com os paulistas. A primeira venceu os mamelucos após desesperada resistência e a segunda dispersou-se tomada de pânico. Deve André Fernandes ter chegado a São Paulo passado janeiro de 1639. A terceira grande bandeira invasora do Rio Grande do Sul comandou alguém cujo nome viria a assumir a maior notoriedade na história do bandeirismo, Fernão Dias Paz. Em 1640, estava de volta a São Paulo e em 1641, corria com seus índios em defesa de Santos, ameaçado pelos holandeses de grande esquadra invasora, com quem bravamente combateu. Na década de 1641, 1650, deve ter realizado novas entradas e em 1651 viu-se eleito juiz ordinário de sua vila. Muitos padres das reduções espanholas, ante os acontecimentos, sabedores de novas investidas paulistas, preparavam-se e armavam seus índios, como no caso da grande bandeira de Jerônimo Pedroso, que encaminhou-se para o curso do Alto Uruguai. Nessa ocasião, fizeram os jesuítas soar brados de alarma em todos os seus pueblos, aquém e além Uruguai. armaram 4 mil índios, dando seu comando ao índio Inácio Abiaro. Contavam com 300 escopeteiros, o resto se compunha de arqueiros. A foz do rio Bororé, no Uruguai, o padre Cláudio Ruer pretendia travar decisiva batalha com os invasores. Travou-se então o primeiro encontro. 250 homens tripulando 30 canoas enfrentaram 100 canoas paulistas. Comandava esta flotilha o índio Abiaro e o tiroteio durou 2 horas. Em outra batalha, em 11 de março de 1641, avançou lentamente a esquadra paulista ao encontro dos guaranis. Diz o padre Ruer que os paulistas dispunham de 130 canoas com 300 brancos e 600 tupis. Opunham a eles 70 canoas guarnecidas por 300 combatentes bem armados. Travou-se então um áspero combate entre as duas esquadrilhas, mostrando-se os guaranis muito destros no manejo das escopetas, tanto que sua destreza recordava os soldados das batalhas de Flandres. As forças jesuíticas abrigavam a estacada à beira-rio, mas o grosso de sua tropa ocupava posições de emboscada. Assaltaram os paulistas tal estaca de onde os repeliu viva fuzilaria. Afinal, esmoreceram os assaltantes e retiraram-se. Entrincheiraram-se numa estacada tendo sofrido numerosas baixas de brancos e tupis mortos, além de inúmeros outros feridos. Haviam perdido 14 canoas, uma bandeira, armas e munições. Se mantiveram na vizinhança do rio Bororé e tentaram conversar com os vencedores, que recusaram a ouvi-los, construindo uma paliçada em frente da sua. Três sortidas fizeram, sempre rebatidas pelos inacianos, que contavam ali nada menos de 3 mil índios. Uma esquadrilha bloqueadora veio ao mesmo tempo cortar-lhes o acesso ao Uruguai. Sentindo a retirada pelo rio Cortada, puseram-se os paulistas a destruir as 250 canoas, mas viram-se aí atacados pela esquadrilha inimiga, travando-se novo e vivo combate. Por intermédio de prisioneiros souberam os inacianos que no campo adverso existiam numerosos feridos, dos quais muitos mortalmente e sobretudo nele reinava a maior desordem, desarmonia e desalento. Começou a retirada bandeirante sob viva pressão dos vencedores. As últimas notícias que da grande bandeira haviam chegado ao padre Ruiar eram que bandos inteiros destropeados volviam humildes a sua vila natal. Se é que ali conseguiriam chegar, tal estado em que se encontravam. Enquanto isso, da Europa, chegavam as notícias da restauração do reino português, depois do período de 60 anos da União Ibérica. Grato aos defensores dos territórios de sua coroa recém-mutilada por El Tirano de Bragança, resolveu Felipe IV que durante 10 anos não se cobrassem tributos dos índios do Prata e do Paraguai, nem fossem eles chamados em testemunho do reconhecimento pelo que ocorrera. Mas reinava entre os paulistas tremenda ânsia de desforra e os padres da companhia que se acautelassem. E realmente não tardariam em reaparecer em armas e ameaçar em muitos pontos o domínio espanhol no coração da América do Sul, infatigáveis na realização de uma conquista que o Brasil traria a posse de enormes territórios. Hoje se sabe que povos primitivos, nômades e seminômades possuíam grandes conhecimentos geográficos das terras em que habitavam e muitas vezes guiaram os exploradores noutros séculos e regiões dos vários continentes. Vários exploradores concordam em assinalar nos primitivos duas faculdades máximas que o diferenciam do homem sedentário, aquilo que se chamou a visão telescópica, capacidade para divisar ao longe vultos ou acidentes que escapam totalmente à vista ainda mais aguda do homem civilizado e uma extraordinária memória visual. A essas duas faculdades devem os primitivos seu grande sentido topográfico e a possibilidade de reproduzir graficamente em couro, madeira ou com fibras vegetais os caracteres mais salientes do meio geográfico em que vivem ou que percorrem. De que os índios brasileiros possuíam nos séculos de 500 e 600 essas notáveis qualidades de orientação não faltam provas. O historiador Gabriel Soares assim relata sobre uma das tribos. Tem os tupinambás grande conhecimento da terra por onde andam pondo o rosto no sol porque se governam com o que se atinam grandes caminhos pelo deserto que nunca andaram. E da mesma forma que utilizavam o sol durante o dia, à noite utilizavam as estrelas em seu percurso noturno. Segundo o padre francês Claude de Beville esses índios conheciam vários planetas e estrelas de primeira grandeza e constelações que designavam por diferentes nomes quase todos de animais. Mas o que se diz sobre os tupinambás pode se aplicar à família tupi em geral. Fato da maior importância sabendo que o tupi foi o aliado ou parente ou auxiliar direto dos portugueses nos seus movimentos de expansão e em particular dos bandeirantes de São Paulo. Essas considerações já dão a ideia da importância do índio na expansão geográfica dos portugueses e principalmente das bandeiras paulistas na América do Sul. Astronomia rudimentar a representação cartográfica do território não passam de manifestações do mesmo e maravilhoso sentido de orientação. Como outros povos nômades os primitivos habitantes do Brasil foram verdadeiras bússolas e mapas vivos. O movimento das bandeiras paulistas trazem aos poucos a europeus e lus brasileiros o conhecimento desse imenso território que em grande parte já era conhecido pelos indígenas tupi-guaranis que se deslocavam por todo o litoral atlântico pelo Rio do Prata e o Amazonas mantendo-se em contato com outras tribos vizinhas como os Aruaki que chegaram a adotar sua cultura e a língua geral que antes mesmo da chegada dos brancos já era um instrumento de unificação social e cultural e que facilitaria os primeiros ensaios de adaptação dos portugueses à vida nos trópicos além disso os portugueses aprenderam com esses índios vários métodos de proteção defesa e subsistência durante a marcha a pé uma técnica própria de construção naval e navegação fluvial desde 1494 havia-se firmado na Europa o Tratado de Tordesilhas pelo qual se dividiu o globo terrestre entre Portugal e Espanha para suas futuras conquistas por um meridiano traçado a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde reserve-se o hemisfério situado ao oriente desta linha à expansão dos portugueses o do ocidente à Espanha essa linha divisória faria com que o Brasil tivesse por limite ao norte a Baía de Maracanã próximo ao Delta Amazônico e ao sul Iguape no atual estado de São Paulo assim o meridiano de Tordesilhas amputava a vasta unidade geográfica e econômica rodeada pelas bacias fluviais do Rio Paraguai e do Rio Madeira para os portugueses o tratado era inviável o que os levou a falsear a representação do Brasil nas cartas geográficas em relação aos antigos moradores da terra os Tupi-Guarani havia grande contraste cultural em relação aos índios dos Planaltos dos Andes o primeiro mapa delineando o Brasil foi feito por Lopo Homem em 1519 aí se vê o Brasil definido pela primeira vez pelo traçado e nas legendas uma vasta unidade geográfica humana compreendida entre as bacias fluviais do Amazonas até o estuário do Prata na linguagem da época e na literatura cartográfica a chamada Ilha Brasil ficava entre essas duas grandes bacias hidrográficas com um grande lago em seu interior e ao norte de um rio e ao sul do outro se vê em duas bandeiras reivindicando para a soberania portuguesa o imenso território intercalado perto do ano de 1543 o espanhol Fernando de Ribeira diz ter subido o rio Paraguai até quase as suas fontes ao chegar à Assunção contava a Ribeira que os índios o informaram de um reino de Amazônia e de um grande lago a Casa do Sol os dois próximos dali Amazônia e Índios habitando às margens desse lago eram ricos de ouro prata e pedras preciosas por sua vez o português Antônio Rodrigues que fez parte dessa expedição afirmava que tinha um chegado perto do Maranhão e das Amazonas o que conforme a nomenclatura da época equivalia a dizer o rio das Amazonas o conceito de Ilha Brasil não é científico e exato a Ilha Brasil é um mito expansionista em que se antecipa o problema do conflito de soberania entre Portugal e Espanha na América traduz o sintoma da impossibilidade de dividir o território de forma artificial como no tratado de Tordesilhas território esse que forma uma vasta unidade indivisível uma realidade geográfica e humana já vivida sob certo aspecto pelos índios e entrevista pelos colonos portugueses os bandeirantes que durante o século de 600 partiam de São Paulo guiados pelos índios sentiam-se no direito de precedência na expansão e pela herança cultural recebida dos indígenas seus aliados os legítimos senhores daquela região articulados a sua por um sistema circulatório que tinha origem em São Vicente as duas fundidas numa unidade geográfica mais vasta desde meados de 500 era opinião comum entre os colonos do Brasil que o meridiano de Tordesilhas cortava o continente não pela baía de Maracanã ao sul do delta Amazônico e por Iguape no litoral de São Paulo mas desde a Foz do Paraná abrangendo a Bacia do Prata e grande parte da Bacia Amazônica desse ponto de vista todos os movimentos de expansão dos civis ou dos jesuítas espanhóis nos estados do atual Rio Grande do Sul e Paraná representavam aos olhos dos colonos portugueses odiosas usurpações de soberania em 1523 o português Aleixo Garcia náufrago de uma expedição espanhola ao Rio da Prata tendo ficado na ilha de Santa Catarina organizou uma expedição que partindo das costas do atual estado de Paraná conseguiu atingir o Império dos Incas em plena região dos Andes com ele seguiram quatro ou cinco dos outros náufragos e uns dois mil guaranis que serviram de guias ao aventureiro português pois conheciam não só a existência do opulento Império Incaico mas também os caminhos que levavam até ele graças a migrações anteriores assim Aleixo Garcia apresenta-se na história da América como uma espécie de pré-bandeirante a expressão mais típica das bandeiras se deu em São Paulo porque ali se fundiram dois povos Oluso e Otupi Oluso teve mais que os outros estrangeiros uma atitude plástica de sociabilidade e compreensão sem quebras de autoridade em face do indígena e finalmente porque as condições geográficas favoreciam enormemente esse tipo de expansão Os índios conheciam as estradas naturais que levavam através do continente a regiões economicamente ricas Os portugueses os tomaram como guias e foram com seu auxílio apoderar-se dessas riquezas e muitas vezes ocupar o respectivo território É possível ter sido este o caso de Aleixo Garcia chefe da tribo que conduziu em cujo âmbito de família grande entrara pelo casamento foi possível arrastar consigo e dirigir outras e numerosas tribos do mesmo grupo cultural desde o litoral de Santa Catarina até o Império Incaico dos Andes Em 1615 já existiam três companhias em São Paulo cinco anos passados com os assaltos inimigos Martim de Sá nomeia vários capitães mas é em 1624 e nos anos seguintes ao calor da invasão holandesa e sob ameaça repetida no assalto à Vila de Santos que a organização e serviço das bandeiras ganha maior extensão e incremento no ano de 1635 apresentam-se em frente à Barra de Santos algumas naus holandesas de guerra o capitão Mó de São Vicente ordena à Câmara de São Paulo que acudam imediatamente ao porto todas as companhias com soldados que na dita vila houverem nesse ano divulga-se em São Paulo com o mesmo significado de milícia e sertanista a palavra bandeira na história das bandeiras o nome mais importante a Raposo Tavares sendo aquele que percorreu os maiores caminhos sendo peça importante na demarcação do território brasileiro ao largo de toda a região norte e na assimilação de parte do sul do Brasil que ao longo dos anos vinha sendo ocupada pelos jesuítas espanhóis foram abdicadas funções de soberania política para as instituições religiosas dentro do Estado Espanhol daí a importância política e geográfica das bandeiras que se destinaram ao sul para a soberania do Estado Português na América Antônio Raposo Tavares é português nascido na região do Alentejo tudo indica que era descendente de cristãos novos pelo lado materno cristão novo era a designação dada aos judeus e mouros conversos ao cristianismo que residiam no Portugal de então aos 20 anos de idade acompanhou seu pai quando este veio assumir a capitania de São Vicente poucos anos envolvidos já as atas da Câmara de São Paulo em 1627 o colocam como amaltinador do povo na organização de bandeira ao sertão no ano seguinte há notícias da sua partida para o território do Guairá à frente de uma grande bandeira contra as missões dos jesuítas em cujo ataque se demora até 1629 havia anos que duas concepções políticas se digladeavam a do poder civil de que os corajosos paulistas julgavam delegados pertinentes para administrar os índios e a do poder teocrático dos jesuítas que os iam arredando como incapazes daquela função neste caso Raposo Tavares foi apenas o mais prestigioso representante da sociedade em que vivia quer na capitania quer no estado que outras e poderosas razões econômicas impelisse mandantes e mandatais do assalto não há que negá-lo mas a economia não explica por si só a política antijesuíta dos paulistas uma hombridade quase bárbara uma pujança de vitalidade reprimível e o anseio de afirmar a personalidade própria incapacitavam esses rudes para sujeitar-se à disciplina dos jesuítas e muito mais quando defendidos pela lei já em 1607 Hernando Arias de Saavedra propunha a Felipe III da Espanha a criação de uma província autônoma de Guairá que abrangesse o atual estado de Santa Catarina e a ilha do mesmo nome onde se poderia fundar o porto ideal para escoar a prata do Potosí na Bolívia no século XVI era perceptível pelo mapa do Brasil em que São Vicente a primeira fundação urbana dos portugueses no país defrontava Assunção e comandava um sistema de caminhos fluviais e terrestres que conduziam ao Paraguai que era montante que era juzante daquela cidade facilmente se entende que o ponto de cruzamento dessas estradas e a sua frequência pelos portugueses eram a região e o momento em que um conflito de soberania estava prestes a estourar entre as nações de Portugal e Espanha se os espanhóis não foram propriamente bandeirantes não é porque deixassem de praticar expedições de presa contra os índios a documentação dos jesuítas está cheia de queixas contra as malocas que assim os espanhóis chamavam as suas entradas ao sertão para aprisionar índios e contra os maloqueiros aqueles que as realizavam em carta de 1614 o padre Torres se refere aos terríveis tigres espanhóis que não só pegavam os índios não cristãos das aldeias em que viviam mas arrancavam também índios e caciques até mesmo das reduções destinadas aos padres só passados 15 ou 16 anos os portugueses se atreveram a tanto não só índios mas até paulistas que se atreveram a adentrar o território de Guairá chegaram a ser encarcerados o que levou os espanhóis a encarcerar os bandeirantes que penetravam no Guairá eram motivos de soberania econômica e política que supunham violada conflitos de nação a nação entre as quais mas a velha hostilidade e antagonismo de interesses estava longe de se haver apagado sobre a difícil empreitada que eram as bandeiras testemunha em carta um dos padres da época sabemos que os portugueses voltaram cansadíssimos e que tiveram muitas desventuras no caminho até comer sapos e cobras por não achar outras coisas no caminho da terra estão sempre em caminho a pé tão largos tão dificultosos tão escassos de todo o necessário para esta vida padecendo tanta fome cansaço desnudez estando sempre acordados com sustos em tantos e tão contínuos perigos de corpo e de alma para conseguirem quatro índios que amanhã lhes fugirão ou morrerão e eu para ganhar almas imortais para Deus talvez o nome maior do movimento chamado bandeirismo seja o de Antônio Raposo Tavares sua primeira grande bandeira sendo a de Guairá território estabelecido dos jesuítas espanhóis que viviam nessas comunidades juntos de milhares de indígenas em 1628 o governador do Paraguai que já havia passado pelo Brasil sabendo das intenções dos bandeirantes deixou de sobreaviso os padres da companhia o capitão da vanguarda de Raposo Tavares que desceu pela margem esquerda do rio Tibagi em direção à aldeia da encarnação prendeu 17 índios dessa redução nessa altura os padres já haviam mobilizado e se acredita que armado 1.200 índios que marcharam sob o comando do superior Ruiz Montoya do outro lado chega em Peratininga Raposo Tavares como chefe de 90 mamelucos e um guerreiro tupi como chefe de 2.200 índios aliados dos paulistas se dispondo a invadir o Guairá tudo indica que a batalha tenha durado 6 horas das 8 da manhã às 2 da tarde foram as reduções da encarnação Santo Antônio São Miguel e Conceição as que sofreram mais rude embate dos assaltos saindo vitoriosos dessa incursão os bandeirantes sob o comando de Raposo Tavares aprisionaram milhares de índios enquanto outros milhares fugiram em canoas e expulsando os jesuítas espanhóis da região ampliando as fronteiras do Brasil e assegurando a posse dos territórios dos atuais estados do Paraná de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul apenas expulsos do Guará os jesuítas apressaram se expandir as suas reduções no território do TAP no atual estado do Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo no Itatim extremo sudoeste do atual estado de Mato Grosso enquanto Raposo Tavares no ano seguinte era escolhido pelo conde Monsanto para ouvidor da Capilania de São Vicente em 1635 apenas dois anos após a fixação das reduções na Bacia do Jacuí instalou o conflito entre jesuítas e os índios das reduções de um lado os tupi e bandeirantes do outro o padre espanhol Ximenez com seus índios atacou e destruiu a casa de um coligado dos luso-tupis esses guerreiros coligados na base da aliança tribal que habitavam essa região reúnem-se e destroem as reduções dos índios que representavam aos olhos deles um perigo e ameaça mortais à sua organização social mas os índios cristianizados caem sobre os caciques ou coligados dos paulistas que fogem o padre Inácio de Sequeira testemunha em 1635 que o porto de Laguna era o único da região onde podiam entrar embarcações e quando lá chegou os padres encontraram 62 embarcações dos portugueses das quais 15 eram navios de alto bordo que tinham saído de Santos em março e já por ali andavam no intuito do resgate de milhares de índios carijós se infere que os portugueses não só haviam penetrado pela laguna na direção do estape e por Guaibirenda o lugar onde hoje está Porto Alegre mas também que os índios cristianizados haviam atacado e vencido os portugueses em duas batalhas campais a 2 de dezembro de 1637 pelas 8 da manhã Antônio Raposo Tavares enviou uma carta aos padres da redução ao fim da qual declarava que vinha por comida para sua gente e declarava que vinha em paz em face do silêncio dos padres avançou com sua tropa e ao som de tambor e de trombeta de guerra se aproximou da redução os bandeirantes começaram a atirar com arcabuzes sobre alguns índios foram se acercando cada vez mais dos que estavam dentro da paliçada ao passo que os irmãos e outros índios se defendiam com grande valor derrubando alguns dos atacantes 5 horas demorou o combate e vendo os bandeirantes que não podiam entrar com uma seta inflamada lançaram fogo à igreja coberta de palha começou a abrasar essa igreja e com elas imagens sagradas até que por fim um dos padres levantando um lenço branco gritou-lhes que olhassem se eram cristãos que já bastava de lutar e houvesse paz uma hora depois Raposo Tavares entrava no povoado onde dentro da paliçada que reforçou situou as suas forças as bandeiras de reivindicação territorial no sul do estado do Brasil sob comando de Raposo Tavares segue-se imediatamente a bandeira fluvial de reivindicação de soberania no estado do Maranhão Pará comandada por Pedro Teixeira entre 1637 e 1639 subindo o Amazonas até o Peru e contrariando os interesses do estado espanhol respondem a essas duas bandeiras as mesmas reações por parte da coroa espanhola e o mesmo discreto aplauso dos maiores responsáveis do governo português na metrópole e no Brasil nessa época as rivalidades no reino se acirravam pois Portugal ainda estava integrado a Espanha dentro do que se chama a União Ibérica mas o altivo povo português nunca tinha se acostumado a essa situação de subserviência e o que se dava na América do Sul era um reflexo claro das disputas entre os dois reinos as reduções jesuíticas no sul do Brasil eram comandadas por jesuítas espanhóis que naquele momento dadas as indeterminações de território se consideravam como assentados em domínios da Espanha o que obviamente era visto como usurpação por parte dos portugueses e paulistas sendo que ao que tudo indica os próprios jesuítas portugueses não se opunham abertamente aos interesses do estado português e por vida e consequências ações de expansão dos bandeirantes no ano de 1640 se dá a liberdade do povo português e as intenções de alargamento do território brasileiro aumentam na corte e no Brasil nessa década ao longo de seis anos nenhum documento atesta qualquer atividade de Antônio Raposo Tavares na capitania de São Paulo e daí a inferência de alguns historiadores de que por essa época ele tenha feito uma viagem ao reino algo que secreta para deliberar sobre o território brasileiro e se preparar para a viagem que seria maior de todas e mudaria de forma definitiva o mapa do Brasil a grande bandeira dos limites o objetivo da bandeira era abrir passagem até o Peru e preparar por assim dizer o terreno para a realização de outra expedição pois corria fama de que havia prata naquelas regiões sob o ponto de vista econômico é de notar que poucos núcleos coloniais do Brasil como São Paulo ofereciam tão grande contraste com as cidades do Peru seiscentista especialmente as cidades de Lima Potosí La Plata e Cusco eram os grandes centros da riqueza e cultura de toda a América do Sul as minas de prata e mercúrio em pleno rendimento até 1630 sustentavam com pequeno esforço dos espanhóis essa economia Lima comunicando pelo seu porto de Calau com o Panamá e daí com Sevilha e pelo estado de Cusco Potosí e Tucumã com Buenos Aires tornou-se a metrópole mercantil e cultural de toda a América do Sul espécie de meca para todos os estrangeiros especialmente os portugueses no polo oposto São Paulo era uma vila de gente empreendedora e vigorosa acostumada aos maiores trabalhos e fadigas mas vivendo com poucas comodidades as suas fontes de riqueza limitavam-se a agricultura a pecuária a caça do escravo índio e a uma escassa mineração do ouro todas as memórias da primeira metade do século XVII nos deixam entrever São Paulo apesar das suas riquezas em trigo e carnes como uma espécie de democracia urbana luso-tupi cujo sóbrio e bárbaro estilo de vida resultava da fusão das duas raças e das duas culturas uma dando organização e sentido político ao nomadismo da outra nessa época existiam duas vias pelas quais os paulistas entravam no Peru a de Assunção que levava diretamente através do sertão de La Plata e Potosí que era a via normal dos que procuravam internar-se para se fixar com demora no Peru e a via de Santa Fé dos que entravam em rápida incursão para de seguida regressar a São Paulo trazendo índios serrano e carga de prata esta última via era muito difícil devido aos obstáculos das inóspitas planícies do Chaco e os índios em especial os Paiaguá do Paraguai e os Guaicuru daquelas regiões dos etnias indígenas reconhecidas por sua grande força altura e habilidades da guerra a esse tempo tanto portugueses quanto espanhóis eram ignorantes das verdadeiras distâncias longitudinais que separavam os países sul-americanos na América Espanhola supunham-se muito próximos do Brasil e vice-versa nos mapas de meados do século XVII o Rio Tocantins situa-se a meio do continente figurando muito próximo das grandes cidades do Peru Andino isso aconteceu até a última grande bandeira de Raposo Tavares lembremos que por essa época toda a região em volta do Rio Amazonas ainda estava por ser explorada e conhecida em maiores detalhes e por direito ainda não era posse de nenhum Estado-nação em 1656 na França o Conde de Pagan dedica a seu rei uma obra de geografia física econômica política e de propaganda que incitava o monarca francês a conquista da Amazônia nessa obra aparece traçado e situado com relativa aproximação para a época o Rio Madeira do qual o autor afirma que nasce na muito rica e opulenta província do Prata do Reino do Peru e quando sua navegação for descoberta os séculos futuros publicarão as grandes riquezas que ele sem dúvida há de trazer ao comércio do Grande Amazonas o padre António Vieira alertava o Marquês de Nissa dos rumores de que os franceses pretendiam se apoderar do estuário do Prata mas os jesuítas espanhóis mais diligentes desde 1644 pretendiam ligar o Itatim ou seja o sudoeste de Mato Grosso com o Amazonas os paulistas não podiam ignorá-lo para eles era necessário tomar o passo aos missionários espanhóis e esse seria um dos próximos encargos de Raposo Tavares a linha traçada pelo Tratado de Tordesilhas passava pela boca do Amazonas indo morrer no litoral de Santa Catarina deixando a oeste imenso território que veio a ser brasileiro mas que então pertencia às Índias da Espanha o Reino do Peru divisão administrativa dessas Índias na América compreendia território em que se acham os estados de Mato Grosso Amazonas parte do Pará e de Goiás a província de Quito subdivisão do Peru corria no Alto Amazonas navegaram Alto Paraguai o Madeira entrar a essas partes era de acordo com a linha de demarcação penetrar em territórios do Reino do Peru das Índias da Espanha ao que tudo indica e a história não é tão clara nesse ponto Raposo Tavares teria partido de Portugal encarregado de uma missão em grande parte secreta só ele poderia conhecer os objetivos políticos relacionados com o plano do novo Reino do Brasil e com os graves problemas da formação geográfica econômica e da segurança do novo Estado nas suas relações com a América Espanhola é possível que nem os seus mais próximos colaboradores conhecessem a verdade por inteiro os expedicionários partiram de São Paulo em duas tropas a primeira com 120 paulistas e 1.200 tupis sob o comando de Raposo Tavares a segunda com 80 homens acompanhados igualmente de índios sob o comando de Antônio Pereira de Azevedo este último chega em meados de novembro ao Paraguai que nessa época do ano é alagado e transborda em grandes pantanais de onde de espaço a espaço emerge algum arvoredo ralo por detrás dos quais os índios paiaguás em suas canoas espreitavam para cair desse lado sob a presa odiada dos bandeirantes ao mesmo tempo na terra firme das margens os guai curu a cavalo espiavam também para ser vasta naqueles que escapassem o padre Antônio Vieira que ouviu o relato ainda palpitante de emoção da boca dos próprios bandeirantes conta dentro de um mês se viram os executores da impiedade de atacar a redução castigados com peste fome e guerra depois de encontradas as duas tropas era impossível atravessar a planície entre o Cerro de São José e o Guapaí inundada até fins de março e subir as trilhas dos Andes transformadas em rios a expedição teria retomado o caminho apenas em abril acampados naquela elevação os bandeirantes exploraram os cerros a busca das sonhadas minas de prata mas em vão embora Bolívia seja o país mais mineralizado do mundo não existem minas de metais na planície entre aqueles cerros e Santa Cruz de la Sierra o missionário padre Antônio Vieira apontou como objetivo da expedição os serranos que habitavam a região andina do alto rio grande afluente da madeira navegaram por esse grande rio até que tiveram que abandonar as canoas e seguir em marcha a pé rumo norte e nordeste até desembocar no mar lançadas as canoas ao mar ao terceiro dia lhe sumiu o rio entre os juncais mandaram descobridores buscá-lo e só depois de 13 dias se tornaram a encontrá-lo deliberaram a passá-lo às canoas a pura força de braços e ombros como se conta a fábula dos argonautas com exemplo de constância e valor realizada esta difícil operação e embarcados aos 8 dias de viagem chegaram a madre do rio e finalmente gastaram 11 meses inteiros na navegação o padre Souza Ferreira disse em seu livro América Abreviada que um escolto de bandeirantes havia baixado pelo rio Amazonas dessa forma se explicam certos casos como o de Gaspar Vaz Madeira que tendo tomado parte das bandeiras de Raposo Tavares incluindo esta última ao fim da qual teria desaparecido dele não se teve mais notícia em São Paulo e quando sua mulher faleceu em 1686 esse fato ficou registrado no inventário no dizer do historiador Jaime Cortesão a bandeira dos limites se deu numa região tropical entre duas das maiores bacias hidrográficas do mundo e ora cortando planaltos de cuja aresta se precipitam rios encaixoeirados que obrigam a puxar as canoas a reboque ou avarar por terra as cargas ora atravessando pantanais mortíferos ora rasgando picadas na selva onde o índio a onça e a cobra espreitam já cortando as savanas ressequidas e estéreis logo subindo aos contrafortes de uma das mais altas cordilheiras da terra de cujos cimos quando a neve se funde a água se despeia em catadupas e torrentes para depois correr em planícies monótonas e cálidas enfim em plena selva equatorial uma escadaria de gigantes de cachoeira em cachoeira por um rio que atravessa a floresta com a majestade de um deus até desaguar no Amazonas chamado o rio mar tamanho volume a vastidão e a grandeza das massas d'água que arrasta e precipita no Atlântico não se esqueça também que dois terços dos sertões percorridos pela expedição eram inteiramente desconhecidos dos bandeirantes e mais do que isso estavam fora de qualquer conhecimento científico um mistério de serras rios cataratas torre dos calores e frios de gelar homens e feras brutas rodeavam esse minúsculo punhado de homens a natureza e a vida antes de ser violadas punham a sua máscara de ameaça e espanto abordam o Paraguai e os seus pantanais quase um ano passaram trilhando veredas ásperas e abruptas entre selvas ou descendo rios vertiginosos saltando por cachoeiras e rochas carregando o barco e a tralha pelos varadosos improvisados na margem pelejam com índios armados de flechas e arcabuzes a defesa obriga-os à ofensiva dão e recebem golpes matam e são mortos e sangrando ainda dos combates voltam à marcha em frente os pantanais encharcam e alagam a planície recobrem os arbustos a lama transforma-se em abismo que repuxa a fogo os homens por toda a parte o inimigo espreita ora em canoa ora a cavalo patinhando no lodo corridos os bandeirantes caem varados pelas flechas saltam no brejo e enfiam a custo por alguma senda da floresta mas os mosquitos são miríades colam-se à pele e sugam com voracidade o sangue mais um pantanal o do taquarau e depois a savana sem fruto agreste ou água para molhar a goela ressequida os homens morrem a fome e a sede e quando enfim esqualidos quase nus e coberts de sangue e de lama os que restam atingem o acampamento do capitão Mor tremem de febre devorados pela malária o beriberi e quantas doenças tropicais a selva e o terreno alagadiço dos trópicos exalam descansam alguns meses e a marcha recomeça começa depois a escalada dos andes é possível entrever os bandeirantes lutando com os xiriguano inimigo tenaz que conhece como as próprias mãos do terreno que os outros pisam pela primeira vez a neve e o vento gélido tolhem por todo sempre os membros dos que ficaram apenas feridos o frio retalha as faces que o calor da planície apenas ressecou sangram estão famintos e exaustos o mais feroz e indomável dos índios o xiriguano não lhes dá quartel e chegam os dias de partir pode imaginar se o descalabro em que a reduzida bandeira chegou a Gurupá conta a tradição que o regresso de Raposo Tavares através dos sertões que se entrepõe as duas regiões de São Paulo e Belém durou anos e ao fim dele se achou tão desfigurado que foi desconhecido por sua família e parentes o mesmo se pode dizer dos outros bandeirantes três anos e alguns meses em que atravessaram sertões inviolados sofrendo todas as asperezas de terras nunca vistas e climas nunca experimentados enfermidades várias para as quais não tinha remédio nem defesa e o estar continuamente alerta contra perigos certos e imaginários deixaram os poucos bandeirantes que restaram talvez 59 esqualidos famintos esfarrapados mais parecendo fantasmas ou bichos que seres humanos o padre Antônio Vieira se referiu a essa expedição como uma das viagens mais notáveis que até hoje se tem feito no mundo a empresa de raposos Tavares verificava com mais de um ano de antecedência sobre os espanhóis a navegabilidade do Rio Grande e as suas relações de afluência com o Madeira e o Amazonas já anunciadas pelos Tupinambá pela primeira vez se adquiria a noção relativamente exata da profundidade em longitude da América do Sul e em particular do espaço que medenta o Paraguai e os Andes este foi um dos mais surpreendentes resultados da expedição quando os jesuítas espanhóis temiam que os portugueses abrissem a passagem para o Peru enganavam-se no objetivo real ou melhor nas consequências históricas da penetração dos bandeirantes naquela direção sob esse ponto de vista o resultado em definitivo da bandeira de raposos Tavares foi inverso daquele ela serrou sim e para sempre a passagem normal e continuada dos jesuítas ou civis espanhóis entre o Paraguai e a planície de Santa Cruz ou o Peru e libertando os territórios do Itatim da ocupação pelos missionários da companhia impedia-lhes para sempre a expansão na direção de Mato Grosso e do Médio Paraná raposos Tavares criou a primeira condição para a exploração de Mato Grosso e o descobrimento do Guaporé que haviam de ser a chave ocidental dos limites do Brasil no plano de Alexandre de Gusmão para o Tratado de Madri a bandeira dos limites foi também a primeira expedição de reconhecimento geográfico que abrangeu todo o espaço continental da América do Sul compreendido entre as ribas do Atlântico e a Cordilheira Andina alargando-se por cerca de 23 graus de latitude e 20 de longitude tornou-se a maior e mais árdua de quantas expedições de descobrimento se realizaram em toda a América não só até a sua data mas ainda até os começos do século XIX pondo de parte o trajeto andino e considerando apenas o percurso fluvial do Tietê ao Paraguai e daí por terra ao Guapaí e baixando por ele o Mamoré o Madeira e o Amazonas até Belém essa vasta navegação mede 10 mil km se for acrescentada a travessia do Chaco as explorações desde os morros chiquitanos para o oriente e os desvios e flutuações da grande aventura na região andina ela terá excedido por certo os 12 mil km para falar apenas das mais notáveis expedições realizadas antes e depois da bandeira de Raposo Tavares o descobrimento de Orelana em 1541 baixando o Amazonas embora épico pelo arrojo limitou-se a baixar o rio-mar e sempre nas mesmas latitudes as de La Salle o grande explorador francês do Mississipi decorridas entre 1679 e 1682 desenvolveram-se em clima temperado quase que exclusivamente no sentido do meridiano e em duas expedições a de Lewis e Clark que entre 1804 e 1806 exploraram o médio e o alto Missouri e o Colômbia até o Pacífico embora tão notáveis pela audácia e os resultados desenvolveu-se no espaço continental de 33 graus de longitude mas muito reduzida em latitude e por consequência num âmbito menor realizada a expedição de Raposo Tavares em plena zona tropical e equatorial também o esforço físico e os sofrimentos que os exploradores tiveram de suportar foram infinitamente maiores o padre Antônio Vieira não poupa os elogios da bandeira cuja grandeza épica intentou medir mas compara a empresa de Raposo Tavares a dos argonautas que tem apenas adorá-la a lenda e o resplendor da idade antiga bem modesto padrão para medi-la aos argonautas faltou a grandeza bárbara do cenário a variedade inóspita dos climas e o esforço múltiplo dos trabalhos que exigia dos homens uma energia física e uma constância moral que excediam a mais alta medida humana pois devia fundir a força dos gigantes e a consciência dos heróis durante o correr dos séculos 17 e 18 os bandeirantes paulistas expandem-se por todo o centro e sul do Brasil por exemplo sobem para os cerros mineiros e alcançam o São Francisco alcançam também as reservas de ouro de Mato Grosso e Goiás descem pelo Tietê até o Paraná na sua viagem para o sul de Santos para baixo acompanham os contornos irregulares do litoral até as ilhas de Santa Catarina desde o centro de Sorocaba levam as suas manadas por toda a região do Iguaçu levam o povoamento e a civilização dos paulistas até o centro da planície rio-grandense em todas essas zonas tão diversas nas suas condições geográficas e nos indígenas que encontram eles realizam uma obra admirável de desbravamento é porém na sua expansão para o sul que os formidáveis bandeirantes paulistas mostram em toda plenitude a sua capacidade colonizadora nos sertões de Minas ou nas solidões de Mato Grosso fazem obra de povoadores como no sul mas o traço mais distintivo da sua projeção para esse rumo é o de exploradores errantes de caçadores instáveis de ouro toda a imensa área geográfica que se estende desde o vale do Paranapanema até os últimos rebordos do planalto meridional na Serra Rio Grandense constitui um maravilhoso quadro natural mais favorável do que nenhum outro aos primitivos colonizadores paulistas para o movimento e a disseminação de seus rebanhos Bartolomeu Paz um poderoso caudilho paulista é quem primeiro concebe o vasto e audacioso plano de exploração das campinas gaúchas em 1726 um grupo de sertanistas partindo de Laguna consegue realizar esta grande aspiração atravessando com um roteiro inteiramente sertanejo apesar da rude oposição dos índios toda a campanha rio-grandense até as extremidades cisplatinas é o grupo que tem por caudilho João Magalhães com a incursão do clã guerreiro de Magalhães abre-se para o Rio Grande dois ciclos históricos o pequeno ciclo da preia ao gado que não dura mais que um século e o grande ciclo da colonização muito antes desses primeiros colonizadores da grande planície platina a terem atingido pela costa outros paulistas no século 17 já haviam procurado atingi-la pelo lado do sertão esses não tinham intuitos de colonização o que os leva a essas paragens do extremo sul é a perseguição às missões jesuíticas de Laguaira desde os princípios do século 17 eles haviam assaltado os índios aldeados pelos missionários espanhóis preados duramente pelos sertanistas de Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares os jesuítas espanhóis emigram descendo o Paraná e vão fixar-se na Mesopotâmia Argentina mais tarde transpondo a margem oriental do Uruguai estendem as suas aldeias detapes e charruas cristianizados até a atual região rio-grandense descendo ao encalço deles pelo Vale do Paraná os paulistas antigos continuam na caça ao índio atacando as reduções espanholas nessa sua nova moradia Manuel dos Campos aí chega em 1653 e bate-se bravamente com os índios já agora militarizados pelos jesuítas antes e depois dele outros sertanistas procuram realizar o mesmo objetivo predatório não tem resultado essas investidas mas até na cidade paulista acabaria por vencer e os espanhóis seriam desalojados da Mesopotâmia Argentina pelo ferro dos conquistadores outro famoso bandeirante Fernão Dias Paz desce também de São Paulo e varre a ponta da espada os espanhóis e índios confederados que encontram seu caminho dois problemas surgem na longínqua viagem dos primeiros habitantes o da preia ao gado selvagem e o do seu transporte até São Paulo e Minas um e outro esses extraordinários sertanistas resolvem com a sua tradicional intrepidez e capacidade da adaptação deixam de lado o mosquete de pederneira com que assaltam a maloca do índio e tomam da lança e do laço libertam-se das botas grossas e ferradas com que sobem os garimpos e calçam as esporas do campeador robustos e aguerridos pela treinagem secular do sertanismo os bandeirantes paulistas estão no auge da sua vitalidade combativa como nas regiões da preia ao índio e nas regiões do ouro eles encontram na pilhagem das campinas do sul uma nova e rude escola de força e de heroísmo além dos obstáculos próprios a caça do gado bravio se acrescentam os obstáculos trazidos pela oposição dos índios senhores daquelas campanhas não se pode tratar de fábrica ali diz em 1756 o padre Leonardo Ouros senão com a foi-se nesta mão e a espada na outra a caça de índios Fernão Paz chega com suas hordas guerreiras até colônia do sacramento este bandeirante bateu os índios aldeados dos jesuítas os índios selvagens da campanha e os espanhóis que ameaçavam o pequeno presídio lusitano do sacramento e percorreu de um a outro extremo de espada na mão seguido da sua horda bravida de mamelucos toda a campanha se esplatina esta corrente guerreira que o bandeirismo paulista projetou nos campos do sul interrompeu-se subitamente nos fins do século 17 sob a ação de um acontecimento surpreendente a descoberta do ouro nos chapadões mineiros outra figura que marca a história do sul é Cristóvão Pereira é a mais remota e também a mais heróica encarnação dessa nova face do bandeirismo paulista vindo de São Paulo tornou-se nos campos do sul o mais brilhante caudilho do ciclo da preia algado misto depreador e guerrilheiro fez amizade com os índios minuanos então senhores daquelas paragens assaltou de comparceria com eles as manadas bravias da cisplatina repeliu a ponta de lança os índios tapes agressivos acumulou nos seus currais as cavalhadas alipreadas e depois as fez subirem aos milhares pela estrada até o centro sorocabano em São Paulo de acordo com relatos da época os índios minuanos e tapes que ali habitavam eram de extrema ferocidade nos combates lutam até a última gota de sangue diz um cronista daquele tempo nem mesmo sob a disciplina dos jesuítas quando aldeados a civilização abranda a sua ferocidade os charruas mais altivos e intratáveis ainda evitam o contato civilizado e isolam-se nos rincões bravios do interior diz um outro cronista os bandos pilhadores paulistas não se detêm entretanto rompem a ponta de lança e a pata de cavalo a barreira belicosa dos minuanos e tapes liberto desses inimigos tendo aprendido com eles o manejo do laço os golpes do pealo e o jogo das boleadeiras iniciam então a sua empresa audaciosa de saqueio à savana e tem no seu arremesso as manadas selvagens do pampa qualquer coisa da intrepidez da temeridade do ímpeto dos caçadores de bisões da américa do norte a quantidade e qualidade do rebanho que encontraram no sul o surpreendeu não imaginavam o encontro com esses animais os índios bravios que habitavam essas campanhas não comiam carne de boi alimentavam-se de carne de burro e de cavalo daí resultava para o gado bovino uma capacidade de proliferação espantosa só os cães bravios do interior é que corrigiam um pouco com a sua voracidade o crescer e o expandir destes rebanhos não foram o grande número de cães que devoram as crias recém-nascidas e os rebanhos devastariam todo o país diz Ascárate do Biscay quando em 1658 em rumo para o Peru atravessou estas campanhas foi no século 18 ao tomarem consciência da imensa riqueza dessas terras do sul que fez com que afluíssem em torrente os paulistas sente-se então que uma espécie de fascinação magnética os atraia para o sul as cidades de Passo Fundo Palmeira Cruz Alta Santo Ângelo tem a sua origem em colonos paulistas nessas regiões eles se instalaram a sua velha maneira em clãs parentais poderosos a produção de moares e cavalos pela campanha platina torna o tráfego de tropas com São Paulo negócio extremamente lucrativo os paulistas do século 19 encontraram nessa atividade de muladeiros uma compensação ao seu fracasso na atividade aleatória das minas representantes das melhores famílias paulistanas não se sentiam piores em se fazerem negociantes de tropas desciam continuamente ao sul com a intenção de compra de muladas para as feiras de Sorocaba e muitos deles lá se fixaram como estancieiros e deram às nossas lutas do prata o melhor da sua bravura e do seu sangue em 1735 vemos pequenos clãs depredadores paulistas irem em correria aos campos castelhanos o objetivo principal era roubar gados outra causa que contribui para intensificar nossa atividade predatória é a dilatação da nossa área territorial pelo tratado de madri de 1750 esse tratado que nos dá todos os campos da bacia de captação da lagoa dos patos abrange uma área enorme de expansão no sentido do oeste ao longo do vale do rio pardo foi preciso gado para povoar as estâncias ali fundadas e são os preadores da cisplatina que vão trazer as manadas necessárias os paulistas ficavam indecisos entre a tentação do ouro e a tentação do gado e um com tanta sofreguidão para os serros mineiros como para os campos platinos e já nos fins do século XVIII quando se desiludiram das minas foi a sedução platina que predominou e os fascinou os paulistas empobrecidos nas minas voltam-se para o negócio do gado diz um cronista da época e voltam para o sul a comprar gados para os vender nas outras capitanias no século XIX o negócio de tropas se tornou uma grande atividade mercantil formou-se uma classe de homens afeitos as duras provações das longas travessias pelo sertão do planalto lutando com as intempéries e as feras muitos desses chefes de clãs se tornaram valentes chefes de guerrilhas e se cobriram de glória nas guerras cisplatinas foram os antigos paulistas que planejaram e construíram a bela organização de preia nos campos do sul com seus métodos curiosos de caça ao gado e a poderosa estruturação dos seus clãs de pilhagem foram eles os que primeiro entraram em choque com os castelhanos fronteirinhos e constituíram a base dos clãs guerrilheiros nos primeiros tempos da conquista foram eles que abriram a circulação colonial a vasta extensão do planalto parano-catarinense com a fundação da grande estrada de Curitiba a Via Mão os próprios núcleos urbanos que se disseminavam pela campanha rio-grandense tem sua origem numa causa militar na história do sul o fundador da cidade que no centro sul era sempre um sertanista povoador foi sempre ali um chefe guerreiro um caudilho um homem das fronteiras na verdade educada sobre o regime da premência guerreira e de uma férrea disciplina militar aquela população acabou tendo pelos homens de espada uma espécie de respeito religioso e uma confiança integral todos acorriam a eles nas suas dúvidas e acatavam seus julgamentos e conselhos com submissão uma submissão mista de veneração e orgulho nesta capitania diz Saint-Hilaire não há lugar em que os magistrados e os funcionários civis gozem de menos importância como aqui todos evitam as formalidades judiciárias e ao general que entregam a decisão de quase todas as questões as glórias a memória dos heróis e dos feitos andavam de boca em boca entre os gaúchos desde as cidades a campanha todos da alta a baixa classe como que se sentiam engrandecidos com o poder em partilhar de um raio dessas glórias comuns e como que intimamente clareados com a centelha divina desses heroísmos ancestrais os inimigos não eram como no centro-sul e no norte entre matutos e sertanejos pobres tapuias armados de arco e flecha e jogando com uma estratégia rudimentar e primitiva eram ao contrário guerrilheiros profissionais tão civilizados quanto os nossos vindos das mesmas origens com uma história em comum excitados pelas cobiças dos saques e estimulados por essa rivalidade tradicional que separava havia séculos espanhóis e portugueses o primeiro grande choque durante a expansão colonizadora da planície platina se dá quando Pedro Ceballos irrompe na fronteira do sul com seis mil homens aguerridos dispostos ao saque se apossaram de colônia do sacramento e subiram daí rapidamente para os campos propriamente nossos tomaram a cidade de Rio Grande de assalto dispersando a população permaneceram ali por treze anos estes homens depredaram saquearam oprimiram trucidaram decaiu a cidade as estâncias foram assoladas portugueses portugueses e brasileiros que haviam levado as suas fundações até região de Castilhos foram forçados a retornar expulsos em 1776 voltaram os invasores em 1777 com Pedro Ceballos que retornou ao Rio Grande e atravessando o todo conquistou Santa Catarina daí em diante até 1807 as nossas fronteiras foram agitadas continuamente sobre o tropéu dos caudilhos platinos reuniam-se ali e arremessavam-se sobre os nossos em fúria de pilhagem de nossa parte a reação era como já vimos vigorosa e imediata de modo que na linha das fronteiras estabeleceu-se uma sorte de fluxo e refluxo de invasões e com isto um estado de guerra permanente batidos os atacantes cessaram por algum tempo as suas hostilidades floresceram então dentro desse ambiente de paz as estâncias povoações novas se fundaram o Rio Grande desmembrou-se do Rio de Janeiro passando a ter uma administração própria e a sua população continuou em silêncio pacificamente a sua expansão no sentido do sul e do oeste em 1811 porém a cavalaria de Artigas e Rondô rompe pelo oeste nas margens do Uruguai houve por toda a nossa campanha um pânico geral era um novo ciclo de guerra que começava ciclo que só veio a terminar em 1821 com a incorporação da chamada banda oriental ao nosso país foram nove anos de lutas e durante eles toda a orla meridional e ocidental do Pampa foi atacada pelos guerrilheiros de Artigas que atravessaram saqueando em larga escala as estâncias gaúchas batido novamente o inimigo começa um novo período de paz e os nossos estancieiros voltaram aos seus campos cinco anos depois em 1825 e rompeu novamente a guerra Lavalerra Rivera e logo depois Oribe levantaram-se batalhavam pela independência da Cisplatina desta vez foram quatro anos de guerras travadas em território uruguaio mas sob a ameaça constante iminente de uma invasão geral em nossos campos só em 1828 a paz se restabeleceu de novo nessas regiões agitadas do sul não chegaram entretanto a decorrer seis anos de tranquilidade e repouso e já agora a guerra explodia dentro do próprio solo porque entre irmãos guerra fratricida mas não menos violenta e duradoura durou dez anos e só com o armistício cessou isto em 1845 daí por diante tiveram cinco anos de paz cinco apenas porque dentro em pouco os quadrilheiros sob a chefia de rosas entraram a ameaçar novamente a tranquilidade daquelas fronteiras foram mais alguns anos de combates e agitações sem conta que tiveram seu fim em 1853 representado no triunfo de nossas armas dentro dos próprios domínios do caudilheiro audacioso batido rosas houve um longo período de tréguas decorreram então dez anos de sossego e trabalho para aqueles nossos bravos compatriotas nesse intervalo nós vemos eles progredirem expandirem-se avançando com as suas estâncias pelo pampa abaixo na direção da planície platina onde foram pilhados brutalmente pelos bandos insaciáveis da caudilhagem oriental o nosso governo reagiu e de novo o ciclo das guerras abriu mais uma vez em 1864 este ciclo não tinha ainda se fechado quando as fronteiras gaúchas entraram a estremecer com o alvoroço e o tropéu dos cavalarianos de este garribia e rompidos subitamente em São Borja e Uruguaiana era uma nova guerra que começava a guerra do Paraguai foram cinco anos tenebrosos em que os nossos admiráveis campeadores do sul assistiram escurecer os ares com o fumo das batalhas e ressoar a terra com a marcha e contra a marcha dos exércitos obrigado por assistir até aqui e se inscreva no canal para mais vídeos com temas da história do Brasil e Universal Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Música